Gurizada, dá risada, é isso que nós quer, consagrado. Risada, hoje a gente vai atender um pedido aqui, ó, até coloquei aqui pra ficar mais fácil, se liga aqui, ó, a galera pede, ó, um no usual memes videos, continua um no usuals videos, teco teco. Pra quem não sabe, isso daí são vídeos curtos, qual é a tradução disso mesmo? Vídeos incomuns, então é a hora da gente dar risada, vamos assistir aqui, ah, o link vai tá na descrição. E aí Então, doguinho, olha aí, ó, chegou para o Ren, esse barulho para o Ren. Coitado, mano, pucou o gato. Ih, olha lá, colocando a memória ramba, é rápido, meu Deus do céu, dói no coração. Fazer um curso, tá um curso, vai tomar no cu do curso. É, vai querer pegar dinheiro, vai. E aí E aí Ah, que hoje, o que é isso, cara? E aí Ai, esse vídeo é maravilhoso, cara. Foda-se, eu vou fazer drift. O que que tava acontecendo ali? Da pizza, da pizza. Da pizza. Mas demorou também, foi em câmera lenta, mano. Beleza, tranquilo. Põe isso, pessoal. Mano, tenha uma etiqueta de arma segura. Tenha uma etiqueta de arma. Porque eu tenho duas armas também. Ah, eu tomaria banho por ela. Olha aí, olha lá. Lavaria o pé. Que lindo, mano. Só pro gado, só o peixe boi, não. Ai, mano. Às vezes me dá uma preguiça de me mover. Mano, cara, é muito Pokémon isso, olha isso, mano. Que fita, viado. Olha aí, ele anda com um baiacu. Baiacu TS. Ah, virou um professor. Como assim, mano? Ah, beleza. O que que tá acontecendo? Cara, olha o cabelo dele, mano. Que fita, velho. Que fita, velho. Ah, tranquilo. Levando minhas araras pra passear. Ai, meu Deus. Pega tudo. Não, 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 não. Que horrível, mano. Tá adianto do seu filho, doida? Nossa. Nossa, ele tá loucaço. Mano, olha que corte perfeito, cara. Ai, que amor. Ai, que lindo. Parece o Steve do Mining. Nossa. Pai, é isso aí. Entendo aí, ó. Entrando na sua casa, trazendo a destruição. Mano, é um gambá, ué. É um gambá. Suave. Ai, meu Deus. Olha que fofo. Quero lavar a mão pra não pegar coronga. Ah, meu Deus. Me dê água. Tadinho. Como assim? Ah, meu Deus do céu, cara. Nossa, mano. Tadinho, velho. Coitado. Quê? Naruto! Mulcavo, yo que sozinho. Puh, guống. Coração. Ahahahah. Ele colocou em cima da máquina de lavábir. Eh come on, bro. I'll do that. Quem tá tocando essa campainha aí, ó? Olha aí, ó, quando acabar a quarentena, nós aí, ó. Show, só na diversão. Nossa, que vídeo maravilhoso, olha isso, mano. O cara tava jogando no VR. Sei lá se é VR, mano. Carinha no Baiacu. Parece, parece, como que é o nome, mano? Daquelas que pareciam coronavírus, aquelas bolinhas, eu esqueci, velho. E ele foi todo felizão. Não dá pra explodir uma mexerica pra tirar a casca, bergamota, não sei como cê chama aí, meu Deus. É o ferro de passar, mano? É o ferro de passar, ele tá bebendo a água, não. Nossa, o robo pelado, eu tomei um susto, mano. Que saudade da reunião dos amigos. Meu Deus, tá me dando gatinho isso, cara. Não, não, não é possível, cara. Que pássaro louco. Ah, era esse que eu ia adotar, cara. Ele é o ferro. É um ferro. Ele vai ao redor. Ele vai ao redor. Não, não. Nós vamos cair. Funcionou, mano. Que maravilhoso. Ah, o ser humano tá pronto pro fim do bom vídeo. Hey, guys, it's me, Flying Gorilla, from my new app on the App Store, Flying Gorilla. Um gorila voador. It's a free download, so I hope you check it out. Ai, muito obrigado, Prates. Pedro, meu Deus, que cê tá vendo, pelo amor de Deus, cara. Christian, valeu, bebê. Patheus Anderson, muito obrigado, cara. Valeu do fundo do coração por você que apoia esse canal. Continue recomendando ele pros amigos. Mano, valeu, de verdade, cê não sabe a força que você me dá, mano. Enfim, gurisado, cês querem uma parte 2 desse vídeo aqui? Não esquece de deixar o like. O primeiro link na descrição aí vai ser o canal dos caras que postam aí se compilar toda semana lá, cola lá, que eles têm todo o direito de onde eles tiraram, etc. E o segundo link é nosso canal de gameplay, a gente tá postando todo dia lá. Aqui, continua normal, mas lá saem os vídeos de jogo. Muito obrigado por assistir, bebê. Tamo junto, toca aí. Espero que eu tenha melhorado um pouquinho a sua quarentena. Um beijão, tá? Se cuida e é nóis. Tchau. Fui.